Olá, esse é um vídeo rápido também, uma dica rápida sobre como andar um Sonoff Mini com rádio-frequência. Nós sabemos que o Sonoff Mini não aceita rádio-frequência e eu tenho recebido algumas questões no meu canal falando, mas se eu tiver um controle rádio-frequência e eu quiser utilizar com o Sonoff Mini, é possível? É possível, a gente pode ver aqui por esse exemplo, eu tenho aqui um controle com dois botões, aperto o botão A, acende a lâmpada, aperto o botão B, apaga a lâmpada. Ora, como eu fiz isso se o Sonoff Mini não tem recepção de sinal rádio-frequência direto? Bem, antes da gente começar a entrar nesses detalhes, eu gostaria de te lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra links para a compra do Sonoff Mini, para a compra do controle remoto e outros dispositivos que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Aproveito também para pedir que você inscreva-se no canal caso não for inscrito, isso é muito importante para nós. Também deixe seu like nesse vídeo, deixe seus comentários e suas dúvidas que a gente sempre responde. Bem, o que está acontecendo aqui, eu tenho o Sonoff Mini conectado à energia por esses fios pretos, ele tem aqui a saída de neutro e fase para a lâmpada, que são azul e vermelho, e está conectado também ao interruptor aqui de pulso, poderia ser interruptor comum. Se você não conhece os detalhes sobre o Mini, eu vou deixar um card aqui para você ver um vídeo passo a passo de configuração, pareamento e tudo mais desse dispositivo aqui, não vou entrar em detalhes. Mas o que está acontecendo aqui? Como é que eu consigo, a partir de um botão de um controle de rádio frequência, ligar o Mini e outro botão desligar? O que está acontecendo? Eu estou utilizando o Sonoff Bridge de rádio frequência, que é esse equipamento aqui. Então, esse dispositivo aqui, ele recebe esse sinal e por meio de uma cena, ele está ativando o Mini. Então, quando eu clico esse botão A, vejam que ele piscou aqui e acendeu a lâmpada. Se eu apertar o B agora, a mesma coisa acontece. Ele recebe o sinal, ativa uma cena que desliga a lâmpada. Vou mostrar agora em detalhes como é feita essa configuração. Mas antes disso, se você não conhece o Sonoff Bridge de rádio frequência, vou deixar aqui o card de um vídeo também, onde nós mostramos o funcionamento dele em detalhes. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é entrar no aplicativo Euelink. No aplicativo Euelink, nós vamos localizar a Bridge para cadastrar os botões que nós vamos utilizar do controle. Então, nós vamos entrar aqui na Bridge, Sonoff RF Bridge, e eu vou agora adicionar um, posso adicionar um botão, dois botões, vou adicionar um botão. O que ele faz? Ele abre para que a gente possa dizer qual botão. Aí, eu seguro o botão A, ele já cadastrou o botão A. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o nome aqui desse botão. Então, eu vou colocar o botão A como o nome dele. Pronto, ele se chama botão A. Vou aproveitar, já vou cadastrar um segundo botão, porque a gente sabe que precisa de um para ligar e outro para desligar. A gente vai ver isso na hora de criar a cena. Então, eu vou adicionar novamente um botão, vou salvar, ele abre para configuração, cliquei no botão B, ele já salvou a frequência do botão B. Então, ele já conhece o botão A. botão B. Venho aqui e altero o nome, né, para botão B. Pronto, agora já existe para ele, o botão A e o botão B. Já estão registrados. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma cena. Então, nós vamos no mesmo e-link. Vou adicionar uma cena que eu vou utilizar como gatilho. Quando pressionar o botão A, eu quero que alguma coisa aconteça. Então, está aqui. Qual o gatilho? Vou adicionar o gatilho. É um Smart Device. Qual que é o Smart Device que eu vou utilizar? É o Sonoff RF Bridge. Eu tenho aqui dentro desse My Remote o botão A e eu salvo. Então, eu já salvei aqui o gatilho dessa minha cena. O que vai acontecer quando eu pressionar o botão A? Vou adicionar aqui. Qual vai ser a ação? Vai ser um outro Smart Device que é o Sonoff Mini R21, que é esse daqui. Eu vou querer que ele ligue quando eu apertar o botão A. Está aqui. Está salvo. Preciso colocar um nome. Vou colocar aqui o nome dessa cena. Ligar com o RF. Então, o que vai acontecer? Vamos apertar. Vamos testar aqui. Quando eu apertar o botão A, a cena já está funcionando. Eu já estou ativando, né? Por um gatilho, né? Que é o pressionar do botão. Ele recebe esse sinal. E ao receber esse sinal, ele ativa a cena que liga o Mini R2. Agora, eu não tenho ainda a cena de desligar, né? Eu aperto o botão B aqui, não acontece nada. Aperto o A de novo, não acontece nada. Vamos agora criar uma outra cena. Que o gatilho vai ser agora o botão B, né? Então, a mesma coisa. O bom é o Smart Device. Procuro aqui o meu Sonoff Bridge. Aqui dentro do Remote eu tenho o botão B. Escolho. Salvo. Salvo para confirmar. Clico aqui na ação. Qual vai ser a ação? Vai ser o Smart Device, que vai ser o Sonoff Mini R2.1, que é esse aqui. Agora, eu quero que ele desligue. Então, eu marco o OFF. Vejam, ele não tem a opção de ON-OFF. Se ele tivesse a opção ON-OFF, eu podia usar o mesmo botão para ligar e desligar. Mas ele não tem. Então, eu tive que usar o segundo botão. Está aqui a cena cadastrada. Eu vou chamar essa cena de desligar por RF. Então, eu tenho a cena de ligar com RF. E a outra devia ser desligar com RF. Não faz mal. Está aqui. É bonitinha. Já deve estar funcionando. Vamos testar. Bem, agora nós temos, então, a cena associada ao botão A, que liga. O dispositivo Bridge RF recebe o sinal do botão A. Aciona a cena. Ele é o gatilho da cena. A cena manda ligar o Sonoff Mini. E o botão B, mesma coisa. Ele recebe o sinal. Ativa a cena que vai desligar o Mini. Continua tendo aqui a opção de ligar e desligar o Mini pelo botão. E por controle de radiofrequência. Claro, apertei o de desligar. Não vai desligar. Apertei o de ligar. Posso desligar por aqui. Posso ligar novamente por aqui. Ou desligar e ligar por aqui. Desligar por aqui. Ou seja, ele funciona agora de várias formas. Note que o Mini continua também funcionando pelo aplicativo, por controle de voz e tudo mais. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Que tenha sido possível a gente mostrar o funcionamento de radiofrequência ativando um dispositivo que não tem radiofrequência por meio da Bridge. Deixe suas dúvidas, seus comentários. Deixe também um like nesse vídeo. E inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, que é muito importante para nós. Muito obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho